Bom dia galera, tô com a minha amarrotada, então botei uma clean aqui ó, pay. Galera, só pra agradecer todas as mensagens, tava aqui vendo várias mensagens que me mandaram enquanto eu estive na casa, também quando eu saí que acabei não conseguindo olhar. Eu por opção não quis ter nenhuma equipe que trabalhe na minha rede social pra ficar comigo, porque eu gosto mesmo de fazer meus posts, de me comunicar com a galera, então tá indo devagar, porque tá indo do meu jeito, mas eu tô tentando ver todas as mensagens que eu tô me mandando, tentando responder quem dá, mas obrigado do fundo do coração por todo o carinho, já? Olha aí papai, na régua, esquece, entendeu? Está de tempo, bala da volta, papai. Aí é putaria, chefe, porra chefe, aí é putaria, pai. Fala aí Carol, porra, como é que ele me recepciona? Tá de sacanagem. Fala galera, tô aqui no baile da Vogue, acabei de chegar e, bom, botei meu look aqui ó, tô do Balmain, agradecer a galera da Balmain, que veio direto do desfile de Paris. E nada mais brasileiro do que a Havaianas mais tradicional, que tem tudo a ver com o tema do baile da Vogue desse ano, que é a Brasilidade Fantástica. Então nada mais brasileiro do que uma Havaianas pra vir aqui no baile. Tamo junto.